a mamão que legal, você tem a mamão nova deixa eu ver sua mão, filha é pra ir na neve? a mão a mão a mão tá mostrando pra vovó, a vovó tá ali a mamão você tem a mamão nova que legal você gostou da mão? mão, mão mão, mão já estamos prontos pra sair na neve ó, Stephanie de roupinha oi gente tô vivendo em realizar um sonho de criança que eu sempre quis brincar na neve como todo moleque brasileiro que nunca tem neve gosta e pretende um dia fazer porque vê nos desenhos animados e aí eu comprei esse negocinho aqui que eu não sei se é pra isso mas ele desce então assim, eu tô caindo muito tomando minha bunda toda a Beth não vai ter coragem de vir comigo com certeza eu queria que a Tafi não, eu não posso vir porque a Tafi tá no carro dormindo e o carro tá ali do outro lado da rua eu queria que a Tafi tivesse acordado porque ele me deixe de ir lá que é mais planinho aí não seria tão veloz mas vou pagar uns micos pra vocês verem é horrível isso, mas só não vou rir de mim não, eu não vou rir de mim O negócio tá virado de ponta cabeça, depois tu vai sentar e vai molhar tudo. Foi de pouposão no chão. Não, a bunda foi molhada. Bom, mas eu posso só cair lá embaixo, que eu fui longe. Então vai. Se eu respirar, cansa de estar sobre isso aqui. Então agora descansa, deitando, vai de cara de frente pra lá, quero ver. Eu quero ver tu ir de frente pra lá, deitado de barriga. Não, esse negócio não é pra deitar, né? Não sei, né? Eu acho que não, ele tem esse negocinho pra pôr o pé. Chegou bem? Peguei. A minha pedra? Ai meu Deus, que medo. Boa sorte. Não empurra muito forte. Bem forte. Vai. Eu vou dar um empurrãozinho pra não cair aqui, tá bom. Vai. Deu, deu, Bete! Uou! Agora é a vez da mocinha. Tô nervosa. Eu sou magrela, eu vou voar. Eu vou voar, gente. Eu só acho que vai ser divertidíssimo. A desaberta descendo aqui, eu quero filmar pra vocês ela caindo lá lindamente. O pulso da metade pra frente, eu vi que tu pega um pulso, uma velocidade que... Gente, assim ó, mãe, pai, amo você. Idiota. Sogros, sogros, sogras e é meu mano do coração também, meu irmãozão, eu amo você. Vocês sabem que é tudo drama, né? Ela volta e volta sem sal e tudo molhado. Gente, eu vou cair na metade do caminho. Vamos apostar? Eu quero ver. Peraí. Ah, mas chegou! Mas tu chegou até o final? Muito bom, parabéns. Pena que a Stefinha tá dormindo, né? Não, nesse empinado não, mas tem o outro lado lá, ó, que a gente pode ir que ele é mais plano. Pra ela vai ser legal. Sim. Tu primeiro foi em direção à árvore, depois foi em direção ao banco. Mas Deus, ficou bom? Qual é a sensação? Gente, é muito bom. Não é legal? Muito bom. Eu adoro aventura. Quer de novo? Lógico. Mas eu fiquei morrendo de medo, porque eu tava em uma velocidade alta. Que ele pega impulso ali. Aqui ainda até que deu, mas eu tava no início do impulso. Só que lá embaixo eu achei que eu ia bater no banco. Mas tu nunca veio da prancha até o final? Não, porque eu botei os dois pés na neve e fui escorregando pros pés. Sim. Aí por isso que eu consegui empurrar do banco pro outro lado, senão eu ia dar com a cara no banco. Gente, eu não disse? Mãe, pai, beijo. Tô indo de novo. Ai, gente, meu coração. Vai. Ainda tô assustada, que eu achei que eu ia... Coragem, é só uma rampinha. Ai, ó, caiu de novo. Vai, 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 bota o pé. Agora cai. Eu falei. Eu falei que agora tu caía. Tipo assim, meu pezinho não alcança ali, gente. Aonde controla pra um lado e pro outro. Tem que tentar controlar com a mão nessa cordinha. Essa cordinha desliza. Tá de boa? É, tá de boa porque não é doido. Não solta o celular. Ah, vou soltar o celular. Ai, tô nervosa. Ui, gente. Vai. Beijo pra vocês. Se eu for naquele banquinho de novo, eu não sei... Eu não sei... Ai, eu vou na árvore. Não vai. Ai, gente. Ai, gente. Isso não é pra mim. Olha ali a árvore. Eu ia indo na direção dela, caí do trem. E não fui nem na metade. Olha lá. Tem tudo ainda. Ai, gente. Segura a tentativa. Segura a tentativa. Vamos ver se eu não vou cair de bumbum. E se eu vou além da metade? Porque meu pezinho não alcança. Você vai na cabeça, gente. Eu não consigo. Lá vou eu. Ai, Jesus. Lá vou... Eu ainda tô... Eu ainda fiquei com... Oh, gente. Eu tô... Ai, virou. Eu tô em cima dele. Ai. Jesus amado. Olha a curva que eu fiz, pessoal. Não. É pra mim. Literalmente. O negócio girou. Ainda faltava um pouquinho pra chegar ali. Ele foi... Tudo isso pra não cair, gente. Ele foi tentar descer em pé. E saiu correndo pra não escorregar. Ai, gente. Céu. Só pra rir. Olha quem acordou, gente. Até que enfim... Aí ela pode aproveitar um pouquinho. Se não só a gente que é se divertindo nesse brinquedinho. E ela não pode. A gente vai levar ela pra escorregar. Ali na frente. Né, filha? Filha. Você vai escorregar, amor? Vai, pinguim. Que legal, pai. Que legal. Eu tô adorando isso. Ué, vai cair pro lado. Uau. Nós vamos descer já, já. Era bom ter os carrinhos pra criança. É, a gente... A Eva, você tá gostando de brincar disso? Ah, ela viu o parquinho, o robô. Ah, não, o parquinho não. Ah, papai, cê é bobo. É a Béjia tá ganhando a coluna já. Eu tô agrada. Vai cair, filha. Ela vai cair. Olha, ele que vem, ó. E lá vem eles. E, filha? Eu não olhei o filho de ela, não. Gostou? Olha aqui, mamãe. Cê gostou? Ihuuu. Será que eu nem gostei, né, mãe? Vamos de novo? Vai de novo com o papai? Vamos. O pezinho, pezinho. Tá bom, pai. Vamos subir. Dá mãozinha. Ai, que fofa, mamãe. Sabe? Tá adorando apertar neve, hein? Adoro adrenalina igual, mamãe? Sério? Você gostou? Você quer ir com a mamãe também? Um anjo na neve. Dá mãozinha pra mãe. Ah, já aproveitou, né? Hein? Vai daqui, velho. Tira daí. Muito gostosa. É. Você gostou? Vamos lá de novo? Vamos? Dá a mão pra mãe, então. Vamos? Ai, que deliciosa. Ah, mamãe, como chupou, fã. Tem que abrir a perna bem, bota bem estraçada. Isso, assim. Vai, vai. Lá vai. Vamos tentar. Essa vai pra pegadinha do Faustão. A mamãe caiu, tefinha. Vai lá ajudar a mãe. Você disse que não era pra ir. Foi verdade. Gente, não dá. Não, eu fico com medo. Tipo, ali quando tem a rapinha, mas o negócio... Pega a velocidade. É? Agora é o momento de gordo fazer gordice. Vamos cair? Vamos cair. Cair com categoria. Aqui no início ou lá no final? Não meinho? Não sei, acho que não meinho, mas vai. Trava o teu pé ali. O gordo não sai. Vai, vai que vai. Agora vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, aqui não. Deu certo. Não, achei pertinho. E vamos lá pegar a tefinha. High five. Boa sorte pra nós. Boa sorte. Bate aí. De novo. High five. Oi? High five. High five. Não? Então tá. Só uma vez só. Ela tá louca pra ir no parquinho. Vai no parquinho pra alma. Ela não quer mais, gente. Vamos nós, de novo. Oh, meu Deus. Não. Vai. Por favor, não. Não, não, não. Eu gostei desse balanço. Não, meu irmão, meu irmão. Não bota pra fora. Não bota pra fora. Ai, me chasquei. Eu fico em cima dele, gente. Eu fiquei em cima dele. Meus cabelos... Muito bom. Olha pra mãe. Assim, foi? O pai botou no chão e a mamãe também. Sentou e foi? Budi, budi, budi. Vamos lá, filha pro pai. Vamos. Vamos, vai, vem. Não. É que é muito adrenalina pra ela, né? É muito adrenalina pra ela, né? Sério. Ó, o pai vai aí, ó. Você não quer ir? Ah, tentativa de em pé. Vamos lá. Boa sorte. Vamos lá. Ih, foi direto. Ah! Uhul! Uhul! Muito bom! Bye, 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 bye. Bye, 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 esse ali é legal como é fofo gente, já estou mocinha ai como é linda senta, está bem bonitinha senta, senta primeiro ai filha, você é uma figura vai lá de novo vem meu amor o que? é, você está brincando é então senta senta bem bonitinha para descer você está brincando é? vai brincar você gosta, a mãe sabe que você ama um parquinho desce lá vai bem bonitinha naquele de lá, que esse aqui tem neve que a mamãe não tirou vai vai moça vai que escorrega mamãe é, disse para a mamãe eu tenho muita roupa mamãe então nem machuca é, só vai machucar se bater o nariz oi você é bonita muito, muito bonita lalá lalá uai é muita roupa minha mãe socorro vai então quero ver vamos mostrar para o papai que você vai bem bonita é, vai bem bonita é go poing vai vai que legal ela já sabe descer sozinha levanta vai de novo levanta e minha filha para que ela não vai chega né já escureceu é na hora de ir embora meu pé está congelando já e é o que? quatro horas? quatro e pouco é então tá finalizamos o vídeo de esquiar esquiando neve não sei como é acho que é né qualquer coisa qualquer coisa na neve descendo com aquele qualquer coisa também gente obrigado tá obrigado curtam aí e a Stephanie quer brincar mais né gente curte aí compartilha se você achou legal comenta ali embaixo né deixa um recadinho pra gente não nos deixa só estamos com saudade de todo mundo do Brasil dos parentes todos os inscritos beijão hora de ir embora com meus pinguinzinhos pinguim filha pinguim pai e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma